Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Naná. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje, gente, a gente vai testar aqui jogos que eu vi no TikTok. Então, já tá aparecendo aí na tela o primeiro TikTok. Sem a música, claro, porque não dá de colocar no YouTube. Então, gente, esse é o jogo que é o Head Destroyer 9000. E, gente, a Naná nem viu como é que funciona isso aqui. Então, bora lá, Naná. Naná, pisa nessa coisa cinza para tu ver o que acontece. Gente, esse jogo é muito bom. Vocês não têm ideia? Misericórdia! Não, olha só! Gente! Meu Deus do céu, Natasha! Que horrível, né? Mas depois você recebe sua cabeça de volta. Ó, recebeu. Gente, tem o meu que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Ele faz suco. Creve. Ele faz suco de cabeça, sério. É muito bizarro. Olha! Meu Deus! Ó, ele tira primeiro meus acessórios. E agora ele vai espremer. Gente, olha isso! Eu tô louco! Quem quer um suco de cabeça de Natasha Panda? Quero mais! Gente, é muito bizarro. Tem uns que é de VIP aqui também. Tem uns outros ali que também dá de esmagar o corpo. Então, gente, vamos testar esse aqui. Esse aqui eu não vi ainda. Naná, cadê você, Naná, pulando bem perdida? Gente, o que é isso? Tem um laser na minha testa, no meu nariz? Não, Naná, eu chatei minha cabeça. Meu Deus! Olha, Naná vindo ali que nem um bicho sem cabeça, meu Deus! Gente do céu! Esse jogo é muito doido. Vamos ver esse. Você quer ir? Eu vou nesse. Tá. Ai, meu Deus! Naná vindo! Ah, voltou já, gente! Muito legal! E, gente, esse jogo vai estar em descrição. Então, bora lá pro próximo. E, pessoal, o próximo mapa é esse aqui. O vídeo vai estar aparecendo aí na tela. E eu não lembro o nome mais. Gente, é basicamente um subogã aqui de bola. Qual que você vai querer? Qual a cor? Tá, eu vou nesse outro rosa aqui. Meu Deus do céu! É, ele teletransporta. Eu vou nesse roxo. Aí você clica, gente. Daí vai spawnar você numa bola. Olha lá, Naná, gente. Eu também tô aqui, eu também lá. Meu Deus! E, gente, é basicamente isso. São vários escorregadores. E eu acho que eu travei, Naná. Socorro! Ai, eu caí pra fora. Ai, não. Ai, eu consegui. Meu Deus! Nossa, eu caí pra fora. Meu Deus! Meu Deus! Gente do céu! E a gente vai parar aqui no final, que daí teletransporta lá pra cima de novo, gente. Meu Deus! Eu tô rodopiando, Naná. Cadê você? Gente, eu nem vi a Naná mais. Meu Deus! Eu acho que eu senti vendo atrás de mim. Ah, é você essa aqui? Oi, Naná! Vamos dar reset pra ir mais rápido isso aqui, senão a gente vai ficar girando até amanhã. Nossa, minha cabeça. Meu Deus! Meu Deus! Você tinha ido, meu Deus! Agora eu vou nesse verde. Ai, meu Deus! Eu fui num azul meio rochado. Não era pra ter ido nele, mas ok. Tá, gente. Eu vou nesse verde aqui. Olha, esse aqui tem um túnel. Ai, meu Deus! Ai, gente, que legal. É muito legal. Meu Deus, tô rodopiando, Naná. Socorro! Meu Deus! Nossa, eu quase fiz um looping ali, gente. Meu Deus! Looping? Meu Deus do céu! Ai, que legal. É muito satisfatório essas partes que tem um estrilho, né? Tirando a parte que eu quase morro. Ai, caí. Caí pra fora, gente. Não sobrevivi. Ai, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar aqui. Consegui chegar no teletransporte. Ah, Naná, tu é o que curta a bola. É porque eu tô, né? Por causa que eu tava na azul, aí eu fui pra verde, depois fui pra azul de novo e depois agora eu tô na marrom. Aí eu agora te caí da bola. Tá, eu vou, gente. Vamos aqui em mais um. Eu vou no... Eu vou nesse laranja aqui. Será que tem que dar um dedo de junta? Acho que... Não sei. Vai no laranja. É o laranja que fica do lado da azul? É, é bem esse. Eu acho que é esse. Calma aí, por causa que tem o azul escuro, eu não falo. Não, é um que tá bem... É bem esse aí. Foi. Tá, um, dois, três e... Já. Foi. Vai dar de junto! Será que a gente vai sobreviver juntas, Naná? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Natasha. Ai, meu Deus. Eu vou cair pra fora. Ai, não caiu. Tô indo de atrás. Tô indo de atrás. Gente, a Naná caiu pra fora. Meu Deus. Meu Deus, gente. Aqui. Vamos lá agora pro azul fraco. E a Naná morreu, gente. Ai, meu Deus. Eu fui parar no azul, gente. Eu tava no laranja. Vim parar no azul. E vamos ver aqui onde é que eu vou parar agora. Zilicórdia. Tá. Esse negócio tá demorando demais pro meu gosto. Vamos lá. Gira, gira, gira. E... Aê, gente. Acho que só falta mais... Eu vou cair na esquina. 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 Naná, você tá viva? Tô. Você tá em qual? É, eu vou no... Você morreu? Não. Ué. Eu acho. Eu tô no azul. Eu tô no azul aqui. Gente, eu vou conseguir participar de um negócio inteiro aqui pela primeira vez? É isso, sociedade. Meu Deus, eu caí pra fora do mapa. Eu fui me teleportar. Eu não quero me teleportar pra muito lado. Meu Deus. E, gente, bora lá pro próximo mapa. Eu amei esse. E, pessoal, chegamos aqui no próximo mapa, gente. Que esse mapa, vocês não têm ideia. É, é muito perfeito. Então, vamos lá. Eu perdi o vídeo que era que mostrava, tipo, o TikTok mesmo. Mas, enfim, gente. Como vocês podem ver aquela criatura ali... A gente tem que subir essa escada e se jogar, gente. É muito bom. Aí tem prédio, tem escada maior. Eu só não vou subir o prédio, gente. Porque demora muito. Vocês entenderem? Ele é muito grande e demora muito. Ó, menino. Calma. Vamos pular junto, Naná. Vamos ver. Calma, vamos nesse de cá. Tá, depois vamos fazer a corrida. Isso. Vai. Vamos corrida já. Um, dois, três e já. Acho que eu pulei antes. Não, não foi. Ai, esse quebrou, gente. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô muito lenta. É que tu é pequena. Tu é menor que eu. Ai. Ai, eu não consigo levantar, Naná. Aperta F. Aperta o quê? F. F? Ah, gente. Olha, coisas que eu não sabia. Vamos naquela escada, Naná. Já viu aquela escada rolante? É muito top. Qual? Esse daqui da escada rolante? Eu nunca fui nesse. Aí ele é muito top. Enquanto você vai subir, enquanto você vai cair, o negócio de te levantar da cama. Tá parecendo uma carne moída ali, menino. Meu Deus do céu. Gente, meu Deus. Eu tô parecendo muito aquelas carnes passando na máquina, sabe? Ai, caí, gente. Morri aqui, ó. Fiquei impactada. O menino também, ó. Dá até tirar uma foto, assim, as mortas. Ah, Naná. Tá com uma pose tipo de corrida. Eu quero ir nesse canhão, que tá todo mundo indo. Fiquei curiosa. Nossa, ele é muito top. Você vai muito longe. Sério? Eu amo ele. Eu quero ir? Meu Deus. Você tem que subir em cima dele e depois clicar no canhão. Pera carinho. O menino não conseguiu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha onde foi parar, Naná, gente. Como é que entra dentro? Ah, tá. Você clica nele. Só clica. Gente. Meu Deus. Eu fui parar na escada. E morreu. Meu Deus. A Bacon também. Ela foi tão boa. Meu Deus, gente. Que jogo doido. Gente, esse jogo é muito bom. E todos os links, como eu falei, vai estar aí na descrição. Gente do céu. E então... Natália, o quê? Ah, esse daqui demora um pouquinho pra subir. Bem pouquinho mesmo. Só que compensa. Compensa. Ela é muito engraçada. Gente, então a gente vai subir antes de ir pro próximo. Eu vou até pausar o vídeo e daí eu já volto com vocês. Gente, subimos aqui. Então bora lá, Naná. Bora. Você vai morrer. Um, dois, três e... Já. Meu Deus. Corrida, corrida. Gente do céu. Meu Deus. Eu que vou ganhar. Ah, Naná vai ganhar mesmo. Acho que ela se empolgou nesse. Gente, tem que ir devagarinho. Não vale. Nossa, você sumiu, Natália. Eu tô chegando. Eu vou te ultrapassar, Naná. Você vai ver. Não, pior que não vou. Já cheguei, já cheguei, Natália. Não chegou a nada. Eu vou te passar, eu vou te passar, eu vou te passar. Quase que passo, gente. Por pouco. Mas, pessoal, bora lá pro próximo mapa. E, pessoal, por último, estamos aqui nesse jogo da escada. E o vídeo vai estar aí aparecendo na tela. E, gente, é basicamente a gente tem que subir todas essas... É duas mil, né? Pelo visto. Duas mil escadas. E se jogar, gente. Isso é o legal. Então, bora, Naná? Bora. E, gente, vocês vão ver acelerado a partir daqui. Então, bora. Aí, gente, chegamos aqui em cima. Deixa eu só ver o que tem aqui em cima. Tem faca, eu, hein? Não me mata, sério. Demorou muito pra gente chegar aqui. Não ouse, Naná. Não ouse. Gente, e olha só isso aqui, gente. Olha lá pra baixo. Naná, não ouse. Tô com medo, sério. Então, Naná, vamos pular juntas, amigas. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Já! Gente, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus, eu passei do chão! Eu passei do chão! Meu Deus! Gente, meu Deus, onde é que nós estamos? Ai, pô... Mas eu não acredito que nós vou estar que nem nisso. Ai, gente, que triste! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreve aqui no canal e no canal da Naná. E tem uma inscrita aqui, que é a Shopping da Lu. Então, um beijo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho